Você é uma coisa divina e muito bela Você é minha fonte de inspiração O azul e branco da minha bandeira O lindo joaninho da minha paixão Bate forte o tambor, deixa o som te levar Nessa avenida eu trouxe arte, a cultura e a religião Eu sou a Nil, é carnaval e emoção Bate forte o tambor, bate forte o tambor, deixa o som te levar Nessa avenida eu trouxe arte, a cultura e a religião Eu sou a Nil, é carnaval e emoção Brilhou lá no Egito, terra que temos dourado Lugar sagrado, repleto de esplendor Pirâmides, templos, mistérios, vida sobrenatural Egiptologia, mascarando as gravidão Dinastia no comando da nação Na África, um grito de lamento ecoou O negro é valente guerreiro, nunca se entregou Mesmo perseguido, cultuado os orixás Vai oxalá, vai me guiar Nas águas de Emanjá, o azul do mar Na minha bandeira O branco da paz, o meu pavilhão A raça negra, a trono brasileira A minha ponte de inspiração A minha ponte de inspiração Atracou o navio negreiro, no caso brasileiro Iniciando a desigenação Porém, sem salas, sofreu preconceito Sem ter o direito de manter a tradição Escondido, ele dançava e festejava Se mascarava pra espantar a solidão Zumbi, o homem de pé Deu os negros do quilombo a abolição Hoje se destaca no esporte É líder de uma nação Bate forte o tambor, bate forte o tambor Deixa o som te levar Nessa veridade, eu trouxe a arte, a cultura E a religião Eu sou anil, é carnaval, é emoção Bate forte o tambor, bate forte o tambor Deixa o som te levar Nessa veridade, eu trouxe a arte, a cultura E a religião Eu sou anil, é carnaval, é emoção Brilhou, brilhou Lá no Egito, terra forte o tambor, o lugar sagrado É preto de esprembor Com muita alegria, me diz, templo de valios E da solenar, seu carnaval Egiptologia, mascarava, as cruidão De naxia, o comando da nação Ah, vamo lá, um grito de lamento ecoou O negro é valente guerreiro, nunca se entregou Mesmo ter seguido, cultuado os orixás, pai Oxalá Amiga, nas águas vieiras, sabe mamãe, mas tudo o mar Gira, 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 gira O meu pavilhão A raça negra, pro anil brasileira A minha ponte de inspiração O azul do mar, gira, gira, gira O branco da paz, o meu pavilhão A raça negra, pro anil brasileira A minha ponte de inspiração Atracou, atracou, atracou O navio negreiro, lugar brasileiro Iniciando a desigenação Porém, senzalas, sofreu, perrodeceu Sentiu o direito de manter a tradição Descorte inteiro, dançava e pentejava É o único que mascarava Pra espantar a solidão Vem comigo, galera, vem comigo Vem comigo, homem de pé Salteu hoje o negro do quilombo Abolição Hoje se destaca no esporte É líder de uma nação Bate forte o tambor Bate forte o tambor Deixa o sol te levar Nessa habilidade Eu trouxe arte e a cultura E a religião Eu sou anil, é carnaval, é emoção Bate forte o tambor Bate forte o tambor Deixa o sol te levar Nessa habilidade Eu trouxe arte e a cultura E a religião Some anil, é carnaval e emoção Bate forte o tambor Bate forte o tambor Deixa o sol te levar Nessa habilidade Eu trouxe arte e a cultura E a religião Eu sou anil, é carnaval e emoção Bate forte o tambor Bate forte o tambor Deixa o sol te levar Nessa habilidade Eu trouxe a arte, a cultura e a religião Eu sou aninho, é carnaval e emoção